As 10 melhores frutas com baixo teor de açúcar. As frutas também contêm muitos outros nutrientes saudáveis. Algumas variedades são mais alto em açúcar do que outros. É bom ter algumas frutas com baixo teor de açúcar em sua dieta todos os dias, porém você não precisa evitar completamente frutas com alto teor de açúcar. Mas esteja ciente de que é melhor comê-los em quantidades menores se você é diabético ou sensível a açúcares. Você pode precisar monitorar sua ingestão de frutose. Nessa lista dos mais baixos níveis de açúcar contidos nas frutas e damos algumas sugestões de como você pode aproveitar essas frutas com baixo teor de açúcar. Número 1. Morangos. Os morangos são surpreendentemente baixos em açúcar, considerando que eles têm um gosto tão doce. Uma deliciosa xícara de morangos cru tem cerca de gramas de açúcar. Portanto, com mais de 100% da ingestão diária recomendada de vitamina C. Número 2. Amoras pretas. As amoras pretas também têm apenas 7 gramas de açúcar por xícara. Você não tem que se sentir culpado lanchando nestas bagas de cor escura. Elas são também ricas em antioxidantes, bem como fibra. Número 3. Toranja. Essa é outra fruta cítrica para fazer parte desta lista. A toranja certamente não tem um gosto tão doce quanto gostaríamos. Mas uma toranja é uma ótima sugestão para o café da manhã. Contém apenas 9 gramas de açúcar, numa fruta de um tamanho médio. Número 4. Abacate. Os abacates são, na verdade, frutas e naturalmente com baixo teor de açúcar. Um abacate inteiro cru tem apenas cerca de uma grama de açúcar que complementaria muitas de nossas gorduras saudáveis, pois ajuda a manter o saciado. Número 5. Melão. O melão, fruta essa com cor laranja, tem um alto teor de vitamina A. Uma xícara deste delicioso melão contém menos de 13 gramas de açúcar. Isso pode ser um pouco mais alto do que outras frutas. Mas lembre-se de que uma lata de 300 mililitros de refrigerante tem quase 40 gramas de açúcar e muito pouco valor nutricional. Número 6. Laranjas. As laranjas são outra ótima maneira de desfrutar de um lanche doce sem todas as calorias e açúcar. Ao mesmo tempo em que aumenta suas vitaminas, C e D, uma laranja de umbigo típica tem cerca de 12 gramas de açúcar por fruta e menos de 70 calorias. Número 7. Limões. Os limões são ricos em vitamina C e essas frutas ácidas não contêm muito açúcar e são o complemento perfeito para um copo de água para ajudar a frear o seu apetite. Número 8. Framboesas. Com apenas 5 gramas ou um pouco mais do que uma colher de chá de açúcar por xícara e muita fibra para ajudar você nessa dieta de poucos açúcares, Framboesas são uma das várias frutas incríveis para fazer parte dessa lista. Número 9. Melancia. As melancias são frutas de destaque no verão, mas são baixas em açúcar. Uma xícara inteira de melancia picada tem menos de 10 gramas de açúcar. Comendo melancia é também uma ótima fonte de energia saudável. Número 10. Pêssegos. As características do pêssego podem ser incrivelmente doce, mas com menos de 13 gramas de açúcar e uma fruta de tamanho médio, eles ainda podem ser considerados baixos em termos de nível de açúcar por fruta. Estamos sempre preparando novos vídeos com dicas de saúde. Torne-se uma pessoa informada inscrevendo-se em nosso canal. Para ficar atualizado com nossos conteúdos, ative o sininho, e depois vai em todas. Clique em gostei e deixe seu comentário. E, até breve em mais um vídeo de GCME Vida Saudável.